Continuando então com as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas a gente fala agora do item 4 que é amensalismo ou antibiose O que que quer dizer anti e o que que quer dizer bio é da verdade se a gente quebrar a palavra anti quer dizer contra bio quer dizer vida Quer dizer é uma espécie que de alguma forma impede a vida da outra espécie para que consiga se desenvolver Nesse exemplo que a gente tem aqui vocês estão vendo é uma placa de petre com um penicillium que é um fungo e as bactérias que estão ao redor Se você passar mais um slide você vai ver aí como se fosse um zig zag numa placa de petre e dentro dessa placa tem uma gelatina Que é chamada de agar agar e em que a gente faz esse meio de cultura e se você passar na verdade no meio dos dedos do pé Em maçanetas enfim em alguns locais a gente pega espalha um cotonete isso nesta gelatina e espera o crescimento de bactérias Na ponta você está vendo um círculo branco né de um crescimento aí se você reparar isso aqui é um fungo penicillium E ao redor dele repare que formou como se fosse um semicírculo aí onde não tem crescimento de bactérias Porque este fungo libera uma substância que ali não dá contato não dá chance dessa bactéria se desenvolver É aí que surgiu o desenvolvimento da penicillina né que foi por acaso por Fleming Que deixou uma cultura de fungos sobre uma cultura de bactérias os esforos desses fungos caíram nesta placa do mesmo jeito que vocês estão vendo E ele observou que ao redor deste fungo não cresciam bactérias Foi aí então que surge o primeiro antibiótico né Essa é a ideia que os antibióticos então a gente precisa sempre saber qual o espectro qual é a margem de destruição dessas bactérias que os fungos fazem Então por isso que eu tenho tipos de antibióticos diferentes ok Se você seguir o exemplo a gente tem outro exemplo de amensalismo e antibiose que é a maré vermelha A maré vermelha é causada por uma multiplicação de algas Essas algas elas crescem geralmente perto do litoral E elas liberam substâncias tóxicas que vão matar uma série de seres que vivem naquela região Então crustáceos, moluscos e peixes Então elas liberam uma substância tóxica que acaba matando esses outros organismos O eucalipto ele faz muito disso também Qual o papel dele? O eucalipto é uma árvore muito grande E por conta disso ela tem raízes muito profundas e que vão buscar água Porque ela precisa de muita água Então o que ela faz? Ela libera uma substância que impede que outras espécies consigam crescer ao redor desse eucalipto Então ele usa muita água e não deixa que nenhuma outra planta consiga sobreviver ao seu redor Pela substância que ele libera pelas suas raízes Outra relação ecológica e a gente está vendo muito isso agora Por conta disso estamos aqui em quarentena Que é um parasita Parasitismo é quando uma espécie vive às custas de outra podendo matá-la Por que a gente fala podendo? Porque normalmente um parasita ele não tende a matar o seu hospedeiro rapidamente Até porque se ele mata ele não consegue ou os nutrientes que ele precisa Ou tempo suficiente para se reproduzir Lembre que eu já estou falando de espécies diferentes e vírus não é considerável ser vivo Porém a gente pode entender como um parasitismo em que ele vive às custas das células E portanto ele é considerado um parasita intracelular obrigatório Coisa que a gente já falou Nesse caso se você passar mais um slide Você vai ver aí a imagem de algumas bolotas ali no boi E que você está vendo então que são os carrapatos Que estão se alimentando de sangue desses animais Então portanto eles são parasitas e vão debilitando esse hospedeiro Quer dizer eles vão ao longo do tempo se alimentando deles A próxima imagem você está vendo um cavalo que tem na sua pele muito fungo Mesma coisa esse fungo ele está crescendo sobre o corpo desse animal E causando então uma doença Então ele é um parasita Lombriga é uma coisa muito comum a gente ouvir Nossa me dá um pedaço Pelo menos antigamente era assim Me dá um pedaço desse lanche Porque se não eu vou ficar com lombriga Na verdade a lombriga ela não vem de vontade Na verdade ela é ingerida Através de alimentos que estejam contaminados Com os ovos do Ascaris e Lumbricóides Se você passar a próxima imagem Você vai ver aí uma lombriga E a gente tem também Um baixo e a fêmea nessa imagem Em que ele cresce dentro do corpo Do hospedeiro As lombrigas elas tendem a se multiplicar Uma velocidade muito grande Algumas crianças e alguns adultos Chegam a ter até 200 lombriga dessa Dentro do sistema digestório Chega até muitas vezes a ter um entupimento Do intestino Elas podem perfurar o intestino Ganhar o sistema respiratório A criança tem muita tosse Por conta dessas lombrigas estarem no pescoço E muitas vezes elas podem até se sufocar Pela quantidade de lombriga Tanto é que a gente dá aí um vermífugo Em doses devagar justamente Por que as vezes a quantidade é tão grande Que eu posso obstruir realmente O intestino dessa criança Então é um parasita Que se alimenta de restos alimentares E do organismo deste hospedeiro A gente tem agora os vegetais também Lembrando que assim Dos animais Todas as doenças são causadas por parasitas Eu dei alguns exemplos Mas doença nada mais é Do que um parasita Que se alojou no seu corpo E que está tirando vantagens dele Ok? Aí a gente está vendo uma árvore Com a erva de passarinho A erva de passarinho é considerada um M parasita Quer dizer Ele na verdade Ele vai se nutrir da seiva bruta Podendo inclusive até sufocar O que ele faz? A erva de passarinho Ela entrelaça Na planta original E coloca As suas raizes Crescem pra dentro Do chilema Que é onde Passa a seiva bruta Onde a água Passa lá Ela pode chegar Inclusive A enfraquecer tanto Essa planta Por ela se enrolar Que ela chega a matar Então a gente vê Aí numa outra imagem Na imagem do meio Um monte Dessa erva de passarinho Obstruindo Muitas vezes impedindo Que a própria planta Consiga fazer fotossíntese Por suas folhas Estarem cobertas O cipó chumbo Ele também é um parasita Só que ele é um holoparasita Quer dizer Ele é um parasita total Ele Você pode ver Que ele é amarelado Portanto Ele não tem clorofila Então ele se alimenta Da seiva Elaborada Que tem A glicose Produto da fotossíntese E essa é a seiva bruta Água e sais minerais Ela penetra Nesses hospedeiros E mata Com facilidade É lógico Lembrando Que um parasita Ele vai demorar Para fazer isso Porque interessa Manter o hospedeiro vivo No final Aí a gente tem Um resumão Está faltando Um Um desses Dessas Dessas relações Ecológicas Intra Específicas E interespecíficas Não sei qual das duas Eu quero que você Identifique E coloque para mim Nos comentários Combinado? Espero que tenha entendido O próximo vídeo Que a gente vai ver É sobre Mimetismo E camuflagem Estratégias Para fugir Da relação Ecológica De predatismo Tanto para fugir Quanto para conseguir Sucesso De ataque A gente vai conversar Isso no próximo vídeo Até mais